Caldeirão, 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 Paulão Nesse momento aqui, próximo ao motel Hollywood 1 Os moradores de Territera, que é BR, mais um acidente com vítima Aqui nessa localidade, inferno astral, corpo de bombeiro Nesse momento apagando aqui as chamas, abelando as chamas Juntamente com a polícia federal aqui, curiosos aqui E na verdade é que os órgãos competentes vão se tomar providência Dessa escurambação que vem ocorrendo É lamentável, né? Já que os poderes públicos, o governo do estado O DERBA não toma providência, o DERIT não toma providência Aqui há muito tempo que as pessoas procuram, pedem por uma sinaleira E ninguém toma providência Os nossos deputados, o nosso governador Jacques Wagner não toma providência As pessoas continuam morrendo aqui nessa localidade A gente vê aqui, né? Os moradores revoltados A gente vê, né? Os poderes públicos, o governo do estado Privatizando as BRs, recebendo dinheiro E o povo pagando pela privatização das BRs E o povo é de estar sofrendo O povo está morrendo, né? A gente vê os bancos em greve, tudo em greve, né? É lamentável a situação A gente pode mostrar agora A TV Caldeirão mostrando pra você O engarrafamento quilométrico Aqui nesse momento aqui Na Avenida de Contorno Não tem sinaleira, não tem eroturas de velocidade E não é a primeira vez que pessoas estão sendo vitimadas Aqui nesse local Então eu quero chamar a atenção do governo Wagner Chamar a atenção do governo federal Já que alguém tem que tomar providência Alguém tem que responder por essas mortes São muitas mortes que vêm acontecendo E ninguém toma providência É sinaleira, é redutores de velocidade É que as vidas parem de ser sem falha aqui nesse lugar É lamentável essa situação Que se encontra aqui Nas transversais aqui, né? Na Avenida de Contorno aqui Com o Seranove Aqui o Hollywood 2 Aqui nesse momento A polícia consegue liberar E os carros começam a ter acesso aqui nesse momento Começam a passar Mas você vê, né? Sem estrutura, sem nada A Polícia Rodoviária Federal E o Corpo de Bombeiro Desenvolvendo as suas funções Para que o trânsito possa ser liberado Na TV Caldeirão No Fragrante da Notícia Aqui neste domingo Mostrando para você Caldeirão, Caldeirão Caldeirão, Paulo